O Carnaval para a gente era sagrado. Estávamos aí, eu e os queijos, com galheiros de pés por causa de andar atrás deles com os mascarados. Ia-se às panelas velhas, que antigamente não me engano, era tudo feito a lenha. Ia-se às panelas velhas, mascarrava-se as mãos e corria-se aí atrás dos rapazes que montes e vales às vezes mascarrava. E mascarrava-nos todos, eles deixavam-se mesmo mascarrar. Eles diziam, coitados, não tinham mais contato com as raparigas, se não fosse assim. Quando era na altura do Carnaval, fazia-se aí um boneco, enchia-se uma roupa com palha, que era o boneco do intrude, que era para se fazer o enterro do intrude. Os rapazes iam trabalhar, pronto, os rapazes novos, não é? Iam trabalhar na quarta-feira de Sisas. Mas quando iam trabalhar, a gente já sabia para onde é que eles iam. Quando chegava a altura de eles virem jantar, que havia almoço e jantar, e então íamos lá, onde eles tinham ido trabalhar, falávamos as vixadas e trazíamos para cá. Daí depois eles tinham que vir embora, que era para se ir entrar no intrude. As polheias são as que... Sabia-se às vezes muitos segredos por causa das polheias. A maneira de se fazer, de se brincar no intrude, havia sempre balhos. Na altura do intrude, tínhamos... Nunca havia vestidos, nem coisas assim para se fazer. Era com a veste de velha que a gente se encaraçava e se ia para o baile e brincava. Na quaresma, os rapazes andavam a cavar. Mas a inchada não pesava, porque a necessidade não a deixava. E então, de um lado para o outro, de uma fazenda para a outra fazenda, gritavam-nos, às vezes a gente sabia. Eles de lado, começavam lá a agitar. Aqui vai a minha pulha, e esta pulha vai para o ar. A Flana, o nome de uma rapariga, que eles iam dizer. Começou ontem a namorar. Outra vez assim. Oh, era esta. Começava a pulha, mas em altos gritos, em altos verros. Pois o outro respondia-lhe para eles. Outras vezes era aquela rapariga que já estava apanhada do rapaz. Apanhada isto é, hoje já não é apanhada. Hoje é convívio, é andada. Mas naquela altura, uma rapariga que tivesse beijada de um rapaz, meu Deus, já não ia para o outro. E se fosse para o outro, tinha que ser para um velho, ou para um corentão que não tivesse bem o que desejo. Porque aquela rapariga, se tivesse qualquer coisa com o rapaz, já não tinha quem a procurasse. Isto é uma ideia torcida, mas pronto, era assim que é. Uma rapariga que tivesse, por exemplo, a sorte, ou pouca sorte, de ter um filho em solteira e que o rapaz se fosse embora, já não podia escolher um rapaz para ela. Já tinha que ser uma coisa feita. Porque já tinha um filho de outro. Hoje é uma coisa corrente. Uma rapariga ter filhos e arranjar um outro companheiro, um outro marido. Antigamente não era assim. Tinha que ser depois um casamento feito por uma pessoa idosa, um viúvo, ou uma pessoa que já tivesse passado aquela ideia, aquela idade da juventude, do namoro. Porque aquela rapariga já não era escolhida por qualquer rapaz. E eles, nas pulhas, às vezes, iam buscar estas coisas todas. Ou porque aquela já está enganada, ou porque o outro já acabou no muro, ou porque iam buscar, nas alturas da quaresma, nas pulhas, iam buscar isto tudo. Ou iam buscar uma mulher que tivesse mais tempo a conversar na rua. Estas coisas iam tudo nas pulhas. Então, chamavam-se uns aos outros. Era uma coisa que não tinha explicação. Aqui veste a pulha para cima da oliveira. Falando tal, ontem tinha uma grande babadeira. Estas coisas estavam assim. Nisso pedia ir aos bailos na quaresma. Não havia quem fizesse bailos na quaresma. E então, diziam às raparigas para as convencer mais, na quaresma se fosse ao bailo, quando fosse meia-oito, o telhado cai abaixo. Nunca se fazia um bailo na quaresma. Talvez o troca de mares. Pasei-la. Tenha. Pasei-la.